Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Brasil, no novo vídeo de hoje, estou aqui então de volta no GTA V pra gente então dar uma olhada em mais um mod, mod esse que vai trazer aqui pro GTA V o Superman, olha que cara, elegante, eu já trouxe pra vocês né, o script, skins e tudo mais mas saiu essa nova versão dele aqui, a Mulher Maravilha e também aí o Batman vamos dar uma olhada aqui nesse mod, que com certeza é um grande destaque aí dessa semana pro GTA V e vamos dar uma olhada como de costume, cara, eu estou aqui com o script do Super Homem porque já tem disponível né, então eu estou usando ele aqui, eu já mostrei pra vocês também em outro vídeo então vamos lá cara, é do Júlio Nib, eu vou deixar na descrição também como sempre tá olha o detalhe aqui do Superman, tá muito elegante, muito da hora, a roupa dele e tal, muito elegante cara e aqui a gente tem os poderes dele né, deixa eu ó, aqui vamos selecionar um, acho que tá a visão de calor deixa eu ver, isso mesmo cara, visão de calor ó, eu vou mostrar rapidamente aqui, novamente os poderes Superman ali tem um NPC e aí, tá correndo né amigo? opa, virou pastel, trágico mano, tá pegando fogo bicho muito da hora, aqui a gente tem eita, uma visão de calor mais da hora agora tá da hora ó, ele tá em câmera lenta porque eu tô apertando um segundo, então do mouse tá, quando eu solto ó fica normalzão mano eita bexiga véi esse aqui é forte mano ó, só uma véi, vamos ver a próxima aqui eita, um ventinho vamos no NPC aqui véi eita, lascou o NPC véi ô minha filha, volta aqui eita, coitada da minha senhora corre eita nossa véi, até meu jogo falou que não consigo vamos ver se a gente consegue empurrar o caminhão olha isso véi eita bexiga bicho é muito bem feito esse script do Superman cara, o Julio Nibio manda muito bem né véi aqui ó eita atualmente, recentemente melhor falando ele liberou aí o do Goku vejam lá do Dragon Ball tem aí no canal também já enfim tá aqui o Superman ô, ô polícia na moral não enche o saco não ó vai, pega o beco olha isso olha isso mano pedrifiquei os caras aqui véi muito triste muito triste ele voa e etc né calma mano tá muito acelerado véi tá aqui o Superman vamos trocar então agora pro Batman deixa eu só desabilitar aqui eita bexiga o mod tá, os poderes e vou trocar aqui de personagem tá beleza pra não dar problema né vou trocar aqui ó pro Batman agora sim com o Batman cara se liga hein agora eu tô com o poder do Hulk né porque do Batman de certo modo a gente não tem ainda agora aqui é o Batman cara se liga ó vem tudo no mod só tá, o Batman Superman e a Mulher Maravilha opa aqui olha aí sim hein tá da hora cara tá muito bem feito ó o logo ali né o mocego a capa dele o rosto do personagem tá tudo da hora cara né não ah mano o Batman é da hora véi eu prefiro o Coringa sabe mas a gente já é da hora mano ou vem cá mano eu já mostrei pra vocês também várias vezes esse mod do Hulk aqui tá cadê o carrinho nossa véi pegou o beco o NPC o NPC volta aqui volta aqui mano tu pensa que vai pra onde véi ah ele fugiu de mim vamos pegar o caminhão o Hulk sendo um Hulk cara ó e aí mano bora brincar bora Hulk só vai véi pega esse fia da mãe vai NPC vaza e é mano ou não foi atropelado foi não cara tu tá com sorte hein joga na loteria véi que tu vai ganhar a gente pode carregar as coisas aqui e tal ó vamos jogar pra ali hein só vai ó pra ali dá pra gente pegar até os NPC mano vou pegar o carro da polícia aqui o carro não o personagem né o NPC vem cá mano pronto que da hora véi opi mano jogar aqui só foi eita bexiga Superman tá que tá cara tá com sangue no olho para filha da mãe sai pra lá véi sai pra lá tu também sai pra lá opa aqui que é muito da hora cara o Hulk pronto o Hulk ele tá meio estressado sabe como é que é olha olha vai otário e agora mulher maravilha cara que tá com a macaca mano tá com os flash tudo aqui como não tem um script pra ela a gente vai dar uma olhada então aqui com o script do flash tá bem da hora também ó tá bem feito né deixa eu afastar um pouquinho aqui e tá ela aqui com toda a sua elegância com toda a sua sabedoria olha aí bem da hora cara eu sei que algumas pessoas não gostaram do filme dela né do último que saiu eu gostei mano achei da hora achei muito bom sinceramente bem melhor do que os outros sabe que eu assisti relacionado a ela assim enfim eu curti vamos então aqui dar uma carreirinha estilo flash esse mod aqui do flash também essa segunda versão já mostrei pra vocês tá aqui no canal como não tem ainda um script dela a gente vai ter que usar de algum outro super herói pegar emprestado né aqui ó tem esse poder também que eu esqueci de mostrar no vídeo lá e passar por dentro de prédios ó oita eu tenho que dar umas bugadas né porque as vezes eu não consigo e tá aí galera mas enfim eu vou deixar tudo então aí na descrição pra quem quiser conferir e jogar também tá tudo aí na descrição tá só vocês irem lá e baixar e vou deixar as informações aí do Julio Nive caso alguém caso alguém queira dar uma conferida no trabalho dele também enfim é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de aquela avaliação que isso me ajuda pra caramba deixa aquele teu like aí se é novo por aqui se inscreve no canal que sai todo dia vários vídeos sobre GTA mod GTA Online San Andreas e tudo mais e a gente se encontra então no próximo vídeo valeu a todo mundo ó ó aqui mano NPC hein mano tchau até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.